Eu sou o Bianca! Oh! As abóboras estão quase maduras! Oh! Olá, Bartolito! Ai! Que nojo! Você está fedendo! Eca! Posso derramar a água do regador em você? Não! Não precisa! Obrigado! Só queria ajudar! Vai! Come! Hoje temos que levar o leite para o mercado! Está bem! Hum! Que cheiro ruim é esse? Oh! Não sei! Ah! Olá! Vamos para o mercado? Ah! Pacheirão! Nossa! Você precisa tomar um banho! Essa história de novo! Bem! E quem vai ao mercado então? Mu! Mu! Temos que pensar numa maneira de fazer ele tomar banho! Ah! Tive uma ideia! Partolito! Partolito! Ah? Hahaha! Hum! Preciso de uma corda! Ah! Isso servirá! Pancha! Distraia o cavalo! Estarei esperando numa emboscada! Combinado! Parcheirão! Me ajude a encher o regador, por favor! Está bem! Ei, Bartolito! Ah! Que borboleta tão linda! Ei, Bartolito! Eita! Eu me esqueci! Nossa! Me perdoe, por favor! Eu me distraí! Ah! E eu com isso? Mu! Eu também tive uma ideia! Oh! Olá, Percheirão! Olá, Lula! Ah! Ixi! O que houve com você? Ei! Ai! Tá difícil! Não consigo respirar! Ui! Ui! O que houve? Pessoal, isso é por minha culpa? Ah! Está bem! Vou tomar banho! Hahaha! Deu certo! Hahaha! Uou! Brr! Que legal! Uou! Brr! Que tal eu te esfregar com uma escova? Ah! Tudo bem! Esfregue minhas costas também! Aí está! Muito melhor! Brr! Agora vou tomar banho todos os dias! Hahaha! Deu certo! Parabéns! Eu vou tomar banho todos os dias! 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 Obrigado.